Música Vamos ter aquela disputa de novo, terceiro lugar entre branco e verde e o primeiro lugar entre a dupla amarela e azul No mesmo esquema, né? Primeiro a gente faz a disputa do terceiro lugar, cobranças alternadas, um cruzamento de cada equipe Uma chance para cada equipe Exato Então a chance agora é no chute do mini boleiro a equipe branca que vai depender também do bom cruzamento do Niesto do Paraguai Niesto do Paraguai, mini boleiro, a bola subiu, ele bate muito forte na bola, mas ela subiu E agora o mini boleiro vai cruzar e o Iniesto do Paraguai vai para o chute Aí o cruzamento, o Iniesto do Paraguai teve que espichar muito a perna, foi forte demais, veio atrás e ficou complicado Vai a dupla verde agora, o boleiro vai cruzar e o Manera para a conclusão O boleiro colocou, o Manera com a perna esquerda, a bola foi no gol, mas o goleiro pegou Agora é a chance do boleiro mostrar porque ele veio, né? Ele vai ter que fazer o gol para garantir a terceira colocação A oportunidade do boleiro agora na conclusão é uma só, não tem chance de erro Manera para o cruzamento, o boleiro para o chute Isolou a bola Isolou o boleiro, a bola foi alta demais Bateu muito embaixo da bola o boleiro E não foi feliz na conclusão Dupla de branco agora Iniesto cruzou, o Manero bateu Pega bem na bola, hein? Ele pega muito bem na bola Tem qualidade o Manero E agora a bola acabou passando o pé, mas saiu O Manero vai cruzar, a Iniesto do Paraguai para a conclusão Olha só, veio com açúcar Ele acabou errando a dupla de branco Vem a dupla de verde de novo Ninguém colocou a bola na rede O boleiro cruzou, Manera acertou a bola para fazer o chute Aí o Manera agora para cruzar, o boleiro para o chute É a disputa do terceiro lugar Exatamente Manera cruzou, o chute bonito no canto O goleiro foi lá fazer a defesa O goleiro está preparado para tirar a alegria dos guris É, e pegou muito bem na bola agora o goleiro Vai para a cobrança Vai para o cruzamento agora Mini-boleiro pegou mal desta vez E a bola acabou saindo Ele bate muito forte, a bola quica no chão antes e sobe demais E agora a conclusão vai ser do Iniesta No Paraguai Bateu procurando o canto O goleiro foi lá e pegou De novo o boleiro e Manera Quem vai colocar essa bola na rede? Será que eu vou ter que ir lá? Eu acho, hein, Paulo Brito O goleiro vai cruzar para o Manera Vem com açúcar, Manera Bateu, não bateu Vacinou na hora do chute Agora Manera cruzou e o goleiro vai para a conclusão Alguém vai ter que colocar essa bola na rede Está aí a conclusão A salola passou à esquerda do gol Mas foi um tijolaço Estamos precisando melhorar as pontarias aí E agora o mini-boleiro, hein Que pega bem na bola Será que vai esconder essa bola do goleiro? Iniesta do Paraguai Cobrou o escanteio O mini-boleiro pegou Um abraço Bate muito na bola Bate muito na bola O mini-boleiro Que paulada Sem chances para o goleirão A dupla de branco arranca na frente Botou a bola na rede O mini-boleiro vai cruzar agora Iniesta do Paraguai no canto O goleiro foi lá pegar E agora tem a chance Sem a dupla de verde De empatar o jogo É isso? Eles têm que buscar o resultado agora Se eles fizerem dois gols Eles conseguem ficar com o terceiro lugar Dominou uma nela Perna esquerda direto para fora Pelo menos uma eles têm que acertar Para continuar na disputa do terceiro É, fica tudo com o boleiro agora A responsabilidade de buscar o empate é o boleiro Senão a dupla de branco leva a medalha de prata Olha o chute Para fora pegou o goleiro E não conseguiu fazer o gol o boleiro Portanto a dupla de branco leva a medalha de bronze Exatamente Paulo Brito Conseguiram achar aquele gol ali O time verde não conseguiu buscar o resultado Ficando assim a equipe branca com a medalha de bronze Medalha de bronze E a dupla de azul Agora vão disputar o primeiro lugar Com a equipe amarela Equipe azul Olha o chute, olha o chute Para fora O Lué, o Louco Abreu bateu Vai para o cruzamento agora O Lué, o Louco Abreu Juanito Soares vai tentar a conclusão Aí, perna esquerda Longe do gol E a dupla de amarelo agora Didier Sem panturra E Paulinho Balacar Didier vai cruzar Paulinho Balacar Vai concluir Didier cruzou Paulinho bateu Para fora A direita do gol Estamos aí na disputa Do primeiro e do segundo lugar Até agora Nenhum marcou É Paulinho Balacar cruzou Didier que fez aquele golaço De chapa Colocando no ângulo Na fase de classificação Desta vez Colocou a bola Para fora Agora Bate bem na bola O Lué O Louco Abreu Que vai bater Vem para o cruzamento O Juanito Soares Juanito Soares Lué Pena direita Bate forte Impressionante Como bate forte na bola Lué O Louco Abreu É a vez do Juanito Soares chutar E o cruzamento do Lué Vem o cruzamento O Juanito Que belo chute O goleiro fez a defesa Mas pegou na veia Pegou no meio da bola O Juanito Soares O goleirão fez a defesa Didier sem panturra Para o cruzamento Olha só Cruzamento Que eu vou te contar Tem uma forçada Agora né O Didier sem panturra É Muita força Naquelas perninhas dele Ele achou Que teria que bater a gol Vai lá Paulinho Balacapa Para o Didier Poderia ter dominado E a bola se perdeu Pela linha de fundo E agora É agora É agora Vai lá Juanito Soares Para o Lué O Louco Abreu Aí Vem pro chute Na trave A bola vai sempre ali perto Vai no goleiro Vai na trave Ou vai pra rede Cruzamento agora Do Lué O Louco Abreu O Juanito Soares Batendo bem agora Acertou A calibragem do pé O Juanito Soares A bola foi no goleiro Que fez a defesa O Apo está sempre Muito bem colocado Realmente Foi bem mesmo Tem Didier para o cruzamento Paulinho Balacapa Vou te contar Furou de novo Eu acho que ele sentiu o joelho ali É uma cena que ele faz Muito, muito Se ele não tiver com o Danone ali em dia Ele sente É, sentiu ali O Paulinho Balacapa Menisco Sentiu o menisco Ele vai cruzar agora Para o Didier É a disputa do Colocou na perna direita Do Didier Que avançou ali E queimou É sempre a expectativa agora É, mas vai estar invertido agora O cruzamento do Noel Louco Abreu Para o Juanito Soares Vamos começar o contrário agora Isso aí Vamos começar o contrário Eu acho que é a mandinga aí Do Noel Louco Abreu Aí o cruzamento Opa Que paulada Acertou agora o chute O Juanito Soares Três últimos chutes Bateu muito bem na bola Muito bem na bola Acertaram pelo menos Em gol aí O goleiro fez Umas defesas muito difíceis Invertido agora O Juanito cruzou O Noel bateu Não lembro de ele ter Pego mão na bola Nenhuma vez Eu também não Tá indo muito bem Noel Louco Abreu Um dos destaques Destaques da Olimpíada Do boleiro Cateu com você Olha só Olha o Paulinho Malaca Saiu do sério agora Acertou Passou uma até que enfim Mas só que ele tava adiantado Passou da linha branca ali Nossa senhora Que paulada Mas não foi gol Vem ele Paulinho Malaca Para o cruzamento Didier É Perna direita É só pra subir em ônibus É O Noel Louco Abreu Vai cruzar para o chute Do Juanito Que tem acertado Agora a calibragem Do pé Aí Noel Juanito Ele tá pegando bem na bola Pegando na veia Mas pra fora Às vezes E ele vai cruzar agora Para o Noel Louco Abreu Que é outro Que bate muito bem na bola Olha aí Caiu Bateu Pra fora Didier Vai cruzar É agora Vai Vou sentir Vou sentir Vai ser puxa Didier cruza aí Paulinho Malaca Para o chute Bateu Até que foi no endereço certo Mas o goleiro pegou E foi fraco O goleiro seguro Né Na sua defesa É Paulinho Malaca Cruzou Didier Olha O chute do Didier Essa bola passou perto Um canhotaço Creio eu Que se fosse no gol O goleiro não buscava Foi muito bem No chute Com a perna ranhota Didier Vai lá O Noel Para o cruzamento O Juanito Para a conclusão Olha o Juanito Bateu Muito mal Na bola Desta vez Bateu direto Pra fora Juanito Soares Que bate sempre forte Não quer saber De colocada Vem cruzamento O Juanito Bateu Que chute Que bela defesa do goleiro A bola bateu no travessão E voltou Bateu na veia Bateu forte No meio do gol O goleiro foi lá e pegou Tá complicado Essa disputa aí Tá bem parelha A disputa Afasta O Paulinho Balaca Será que eu vou ter que ir lá buscar minha chuteira Eu acho que vai ser tu que vai ter que finalizar ali hein Paulo Brito É vou ter que acabar com esse jogo aí E colocar a bola na rede Paulinho Balaca cruzou Didier Dominou na coxa Perdeu o controle da bola Vem de novo a dupla de azul Eu acho que agora eles vão converter Será? Vem para o cruzamento lá Doel Mateu O Juanito Os dois batem bem na bola hein Mas o goleiro tá bem demais também Vem Juanito para o cruzamento Juanito cruza muito bem né Cruza muito bem A bola tem passado perto A bola tem rondado o gol Mas não entra Não entra É agora Didier Sem panturra Cruzou Paulinho Balaca Bateu de canela de novo Agora ele vai cruzar Paulinho Balaca vai cruzar Didier vai para a conclusão Vamos ver agora se cair na perna esquerda Bateu Afastou Pegou muito embaixo da bola Ela subiu demais É Bateu muito embaixo da bola Tô sentindo que agora a dupla de azul vai concluir Vai colocar a bola na rede hein Noel Opa Que paulada No meio do gol O goleiro fez a defesa Méritos total ao goleiro aí Que tá pegando muito bem Tão pegando bem na bola A dupla de azul Os dois da dupla de azul Estão pegando bem primeiro Não acertava O Juanito agora já pegou A maior da chute O Juanito A maior da chute O Juanito Tá perto da medalha de ouro A dupla de azul Primeira tentativa foi pra fora do Paulinho Balaca A dupla de azul muito perto da medalha de ouro Se o Didier não fizer agora Se ele não fizer a dupla de azul leva a medalha de ouro Cruzamento do Paulinho Balaca Didier Para a esquerda Fraco demais E a medalha de ouro e da dupla de azul O Juanito Soares O Juanito Soares O El Louco Abreu Medalha de ouro Cruzamento e finalização Olimpíadas do boleiro para KTO Vai lá KTO.com Não esqueça Faça sua aposta Tem Olimpíadas aí rolando pra você E aqui Olimpíadas do boleiro Brisa Esporte Seu jogo Nosso jogo DF Sul Fiat 15 anos História Mori Tradizione Mariane Aqui tem tudo Imóvel Encontre seu lar Super 11 Tradição Desde 1950 Marum Esportes Ace Beach Sport Dom Manera Barbearia Mais que uma barbearia Arena Piu 10 E KTO.com São os parceiros da Olimpíadas do boleiro Aqui em Caxias do Sul Vamos lá agora para a entrega de medalhas Lembrando as colocações aí Primeiro lugar para a equipe azul Segundo lugar para a equipe amarela Terceiro para a equipe branca Cruzamento e finalização Portanto Mais uma medalha de ouro para a dupla de azul Cruzamento e finalização O Juanito Soares e Luel Louco Abreu Que faz uma bela Olimpíada do boleiro Estamos aqui com o time de azul Medalha de ouro Como é que foi essa final Que foi disputadíssima Até o último segundo Foi bastante disputada Com nós mesmos Com nós Eu e o Juanio A disputa era entre eu e ele Porque de resto não vimos mais nada O Carpe está com a mão latejando O boleiro O boleiro estava inspirado hoje Por nossa casa Mas deu uma lógica É isso aí Mais uma vez aqui Obrigado aí E esse beijo vai para Latino Que está esperando nós lá no Rio de Janeiro Para uma festinha Vai ser fenômeno Depois do dois Isso aí Vamos embora O time amarelo Paulinho Tu deu uma lesão Será que isso interferiu muito no resultado de vocês? Muito, muito, muito Senti ali a fisgada no menisco Daí o pai já não pôde bater Aquele veneno na bola Aí complicou É isso aí A gente veio de uma classificação aí Com um golaço que eu fiz Um belo cruzamento do Paulinho Infelizmente o Paulinho acabou sentindo o menisco Como ele falou Acho que acabou dificultando para a gente O pessoal que acabou ganhando Ele falou Ah, a gente disputou Entre nós mesmo Mas é isso aí A soberba A soberba faz com que as pessoas caiam Então Logo logo ele pode cair aí Mas estamos tranquilos Buscando uma medalha de prata Mas vamos sempre em busca do ouro Eles vão no latino É, eles vão no latino Beleza, nós vamos lá na Anitta Na Anitta Vamos Então aqui com o time de branco Que pegou um bronze hoje Como é que foi essa disputa no bronze? Ah, tinha bastante sol lá fora Conseguiu pegar um bronze bem definido Gostei bastante da cor que eu peguei E a medalha também, né Satisfeito com a medalha e tal Estamos aí, felizes Queria deixar um adendo Que a equipe campeã Falou que vai numa festinha depois A gente está num momento difícil E os caras queriam ir pra festa Queria que a organização Desse uma olhada nesses atletas aí Porque Muito bom, muito bom Muito bom lembrar disso aí Né É rápido Fica aí a dica aí Pra comissão ética da prova aí Valeu Estou aqui com o time de verde Que saber se sentir a pressão Uma coisa assim Por não buscar pod nessa competição Pressão? Ele falou O que que é? Cara, eu fui na quiropraxia, né Eu estou tratando minha lombar E ela disse Cara, para um pouco de ganhar a medalha Pra não forçar muito Que eu já estava andando assim Aí ela disse Segura um pouquinho Espera Dá chance para os outros Dá chance para os outros Então, devido ao meu tratamento Que eu estou fazendo na lombar A gente preferiu não ganhar É isso aí Beleza? Deixa para os outros É, valeu É nóis Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau